Opa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, aprender, dar risada e ainda ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e é uma honra estar com você aqui hoje, porque esse episódio você já viu aí na foto de capa, no título, disciplina. Eu vou trazer realmente uma reflexão sobre esse tema, porque pode ser que esse problema esteja atrapalhando a evolução do seu negócio, a evolução da sua carreira, a falta de disciplina pode estar até atrapalhando a sua vida pessoal. Então, se você sente que precisa de muita motivação para conseguir terminar uma tarefa, se você sente que você precisa de muitas recompensas para se convencer a fazer algo, ou então até mesmo se você a todo momento procura fazer apenas o que você tem vontade na hora que você quer. E aí no final, quando chega o boleto, você fala, putz, se eu tivesse tido um pouquinho mais de disciplina, o negócio estava diferente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tenho certeza que você ficou animada nesse momento, né? Porque todo mundo já sofreu alguma questão por falta de disciplina em alguma área da vida. Hoje, esse episódio, ele é muito importante porque foi também um pedido dos comentários. E aí vocês já estão vendo, né? Porque aqui, você que está assistindo a gente pelo YouTube, esse é o momento que você já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, segue também, ó. Estou mostrando aí o canal do YouTube para você ir lá seguir rumo aos 10 mil inscritos, né, gente? 10 mil inscritos. Meu Deus, a gente vai bater essa meta aí, hein? E no Spotify, a mesma coisa. Pode colocar lá para seguir o nosso canal. E é muito importante a gente ter essa colaboração para que a gente traga, de fato, assuntos que são relevantes para você nesse momento. Porque o podcast Ela Sonha, Ela Faz é um podcast sobre empreendedorismo feminino e tudo que você precisa de se desenvolver, aprender, se inspirar e ser arrastada por bons exemplos para que subir essa escada rumo ao seu sucesso. A gente tem esse compromisso e se você está fechada comigo, esse é o lugar certo para a gente executar. Bom, esse episódio de hoje é um episódio sobre disciplina e eu estudei muito sobre esse assunto nos últimos anos porque eu sentia que eu precisava de fato desenvolver em algumas áreas da vida mais disciplina porque eu entendia que, e aí quem é emergente vai saber, né? Na hora que você conquista algo na sua vida, você acha que você pode fazer menos coisas, mas fazer na hora que você quer. Em algum momento, né? De entrevista que eu já cheguei a dar, eu falava que realmente sucesso era poder fazer o que eu gostava na hora que eu queria e tudo mais. Mal sabia eu que eu estava totalmente indisciplinada e realmente isso é bom quando você está de férias, mas para você ter uma consistência nas suas tarefas diárias e você conseguir executar isso no longo prazo, porque essa é a chave do sucesso. Consistência mais tempo igual a sucesso no longo prazo. Pode ter certeza que, né, essa equação, ela fecha super positivo. Agora que você já sabe o tema desse episódio está até esse momento com a gente, vamos juntos porque eu vou explicar para você que existem três caminhos para você tomar em relação à disciplina. O primeiro deles é um caminho mais rígido, seria aquela disciplina quase que militar. Sabe aquela galera do crossfit que pega o limite do peso, que vai todo dia no limite do possível de executar aquele exercício? Aquela pessoa que é assim, que acha que realmente é só o trabalho duro, o trabalho árduo, o trabalho, né, tipo, como que eu vou falar, puxado, é que você realmente consegue ter o melhor resultado? Essa galera está lá na disciplina rígida, mas tem outro caminho da disciplina, que é um caminho da disciplina frouxa, aquela disciplina leviana, aquela galera meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que só faz o que quer a hora que quer, que é difícil para você poder ter no seu time porque é aquela pessoa até literalmente indisciplinada e também que não aceita receber uma sugestão, uma ordem, porque ela só quer fazer o que ela quer na hora que ela quer, do jeito que ela quiser e se você tem uma opinião diferente, sou sorry, sinto muito, guarda para você, não é ali. E aí a gente está falando que essa é uma pessoa que tem uma disciplina realmente mais leviana, ela não tem disciplina e essa falta de disciplina afeta com certeza ela em diferentes áreas da vida, na carreira, nos relacionamentos, na saúde, nos próprios negócios, quando a pessoa eventualmente empreende e abre um negócio. Então, eu até agora apresentei que existe a disciplina rígida, que é ali para quem está obcecado em todos os detalhes e ali no limite do que é possível executar realmente, e tem a disciplina frouxa de quem é, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que eu quero te propor aqui hoje é que você pense que existe um caminho que é o caminho do meio, de fato, é um caminho da disciplina equilibrada, é uma disciplina flexível. E para você desenvolver essa disciplina flexível, você precisa ter um senso de auto-percepção lá em cima, você precisa perceber em que momento do seu dia, em que momento da sua carreira, do seu negócio, do seu relacionamento, independente de onde você está querendo levar esse tema de disciplina para a sua vida, qual é o momento que você encontra, qual que é a sensação que você tem diante daquela tarefa, o porquê que você, de fato, precisa de muita motivação para conseguir finalizar aquilo, e aí, de acordo com esse sentimento, você vai ver se você vai precisar ir para um caminho ou para o outro. Mas, de qualquer maneira, quando a gente fala de disciplina, não tem muito para onde fungir. O que eu quero te dizer é que a gente não é mais criança, e se você quiser um resultado categórico, um resultado realmente que te faça se sentir orgulhosa de você daqui a um tempo, ou seja, no longo prazo, se você é aquela pessoa que realmente quer colher frutos frondosos do seu negócio, da sua carreira, você não pode fazer o que precisa ser feito só na hora que você quer. E sabe por quê? Porque você não é mais criança, simples assim. Se toda hora que você começar um novo hábito, um novo projeto, um novo negócio, você precisar de uma motivação fora da curva para poder conseguir finalizar aquilo, fica uma coisa complicada, fica uma coisa mais desgastante até para quem está no processo junto com você. Imagina uma pessoa do seu time que precisa ali daquele relatório para poder mandar para o comercial, para o comercial fechar um novo projeto, um novo patrocínio, enfim, conquistar um novo cliente, e você está com aquele, ai, mas eu não consigo sentar, não consigo ter foco para finalizar, meu Deus, mas eu sei que as pessoas estão precisando de mim. É muito simples, senta e faz. Ai, Patrícia, mas eu não consigo ter essa atenção para simplesmente sentar e fazer. Tem um episódio de que saiu semana passada, inclusive, aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, que a gente fala sobre procrastinação, e ali tem todos os antídotos que você precisa para poder aprender e lidar com situações como essa. Mas quando a gente fala de disciplina, tem uma máxima para que você possa cultivar a disciplina dentro da sua vida, que é criar rotina. Rotina não é fazer todos os dias a mesma coisa apenas, tá? Porque as pessoas confundem rotina com monotonia, né? Então, nem tudo que você faz todo dia precisa ser monótono se você fizer diferente, né? Ah, eu sei que ali na minha rotina matinal eu preciso acordar, fazer um exercício físico, fazer minha meditação, minha oração, enfim, a ordem aí é contigo. Depois eu já vou para o meu café da manhã e no café da manhã eu sempre como uma proteína, que seja um ovo, uma fruta, alguma coisa do tipo. Tá, beleza, mas você precisa comer todo dia o mesmo café da manhã? Você precisa todo dia fazer a mesma terapia, a mesma oração, o mesmo exercício físico? Não! E é exatamente aí que está a joia da rotina. Porque quando você sabe o que você precisa fazer naquele dia, você tem mais opções para você poder brincar de como que você vai executar aquela tarefa. Você tem mais oportunidades de literalmente pensar numa atividade nova para que você possa executar aquilo que você precisa fazer. Um jeito novo, sabe? Então, com certeza, quando você pensa em rotina, a primeira coisa que eu quero que você entenda de uma vez por todas é que a rotina não precisa ser chata, não precisa ser monótona. Encontra a maneira que você se sente confortável, cria ali uma zona de conforto dentro da sua rotina e eu quero ver você querer quebrar essa rotina porque você está achando ela chata demais, sem graça, que você está precisando de uma dopamina extra para conseguir fazer aquilo. Então, é sobre construir um hábito, construir uma rotina onde você consegue literalmente pensar de uma forma prática como que você vai executar aquilo. E aí eu falo para você uma coisa, você quer começar a desenvolver a disciplina na sua vida? Você quer começar, de fato, a parar de ter que ter motivação para finalizar uma tarefa que você sabe que você precisa finalizar, mas você está ali enrolando o dia inteiro e, enfim, né? O resultado não vem. Primeira coisa, além da rotina do seu dia, coloca uma meta simples. Três coisas que você precisa realizar naquele dia. Então, a sua rotina matinal, o que você precisa entregar de trabalho, o que você precisa entregar em relação à sua família. Coloca ali todo dia de manhã, na hora que você estiver já nessa, entre aspas, rotina matinal, que eu aconselho demais você a ter, porque isso, quando você começa o dia na intenção certa, e é muito interessante isso, porque durante a pandemia, no meu canal do YouTube, lá no canal Patrícia Brasil, que eu falo desde 2016 sobre business e empreendedorismo de uma maneira totalmente descomplicada, quando estourou a pandemia no Brasil, eu fiz mais de 80 ao vivos para poder ajudar as pessoas conseguirem começar o dia na intenção certa. Isso se chamava Bom Dia Brasil, não preciso nem dizer porquê. E foi uma experiência muito interessante, porque realmente, quando você começa o seu dia na intenção certa, as coisas, elas tendem a acontecer como você estava esperando, como você já estava visualizando, como você realmente tinha programado. E até isso faz parte de você desenvolver a sua disciplina. Qual é a rotina matinal que você quer para você? Vamos escrever? Vamos desenvolver isso? Inclusive, me conta nos comentários um hábito que você quer desenvolver todos os dias de manhã. Uma coisa que você já ouviu, já leu, já viu um vídeo, já ouviu um podcast sobre, e você sente que está na hora. Me fala que hábito é esse aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar e opinar e vir, curtir, comentar aqui com você. Agora, para a gente poder entrar nesse assunto de disciplina, ir para uma camada mais profunda, às vezes as pessoas criam muitas firulas em volta desse assunto, que é ficar enfeitando o pavão. E eu sou uma pessoa muito prática. Quando eu pego para estudar um assunto, quando eu vou lá no estudo científico, eu trago em tópicos, eu já vejo como que eu vou implementar na minha vida, como que isso vira um outro conteúdo para trazer para vocês, vejo se a galera de casa tem comentado ali para pedir a mesma coisa. E aí vem uma coisa muito simples, tá? Se você quiser desenvolver uma rotina na sua vida, você precisa criar pelo menos três objetivos no seu dia, e dentre esses objetivos, você tem que encontrar qual é o gatilho que te faz executar aquele objetivo. Vem comigo. Se você alinhou com você mesmo, se você botou ali um objetivo, que é ir para a academia, quando você acorda. Digamos assim que você precisa acordar e ir para a academia. Faz sentido que se você cria um gatilho de já deixar a roupa separada, junto do tênis, junto da luva, da garrafinha de água, do que você precisa para poder executar a tarefa de ir à academia, concorda comigo que a chance de você conseguir finalizar a sua manhã vitoriosa por ter conseguido já riscar esse objetivo do seu dia vai ser muito maior? Então, assim, é impressionante quando você encontra esses gatilhos. Vem comigo nessa reflexão. Ah, eu quero fazer uma dieta low carb, eu quero fazer uma dieta X, Y, Z, eu preciso fazer tal e tal coisa. Você vai esperar ter a fome para poder procurar comida, ou você já vai se programar e realmente encontrar... Qual que seria o gatilho para você se manter na dieta? Ter no mínimo de programação do que você vai comer. Arrumar a sua geladeira para você ter os itens dessa dieta. E digo ainda, preparar as refeições e já deixar em alguns potinhos para na hora que a fome aparecer, você estar ali pronta. Então, é esse gatilho que te faz executar. E para toda tarefa que você coloca como objetivo para desenvolver a sua rotina, e que isso no longo prazo vai desenvolver também a sua disciplina, ela precisa e ela tem um gatilho que vai te ajudar a ficar mais fácil executá-la. E é só com muita auto-observação, com muito entender qual é aquele momento que você se atrasa para realizar, que você começa a procrastinar, o que você pode fazer antes para que isso não aconteça. É sobre isso. Na hora que você realmente quiser fazer esse pulo quântico na sua vida, esse salto quântico na sua vida, primeiro passo, você vai precisar olhar para dentro e ver como estão as suas emoções, como você está lidando com toda essa situação ao seu redor. Então, quando eu falo de disciplina, não basta eu falar aqui para você que quanto mais consistência você tem, mais resultado você tem, então tenha disciplina. Eu sei, é difícil? Então, para chegar em uma alta performance, você realmente precisa entender como funciona essa mente e trazer os gatilhos para que você possa dificultar na hora que a gente começa ali querer ter muita motivação ou querer enrolar um pouquinho, entrar numa procrastinação pesada. Por quê? Se você estiver com a disciplina em dia e bem trabalhada, a disciplina, eu diria até que é um músculo, você precisa treinar diariamente. E qual que é a maneira de treinar a disciplina? Com uma rotina. E qual que é a maneira de ter uma rotina? Quando você coloca pelo menos três objetivos no seu dia. E qual que é a maneira de realizar esses pelo menos três objetivos todos os dias, encontrando o gatilho que te ajuda a dar meia tarefa cumprida antes mesmo dela começar? Se é passear com o seu cachorro todo dia de manhã, você tem um espaço já perto da porta com coleira, saquinho e mais do que você precisa para passear com o seu cachorro? Se é para você poder... Eu já mencionei aqui, né? Ir para a academia. Ah, não, mas eu preciso... Na verdade, eu estou fazendo uma corrida. Você já tem ali aquela planilha de corrida com o tênis certo para a sua pisada. Então, assim, é sobre isso. É você deixar o caminho já pronto para que você, na hora da ação, possa, de fato, ir para a ação. E não ficar pensando, putz, mas eu esqueci de comprar tal coisa que eu precisava. Nossa, mas agora eu entrei nesse esporte? Ah, então eu só vou começar quando eu tiver o equipamento XYZ. Não, se você decidir o que vai fazer, busca todos esses detalhes e cria ali uma rotina e identifica qual é o gatilho que vai te ajudar a executar isso mais rápido. Eu tenho certeza que você vai ficar assim, ó, feliz da vida. Verdadeiramente feliz por estar vivendo uma vida mais disciplinada. porque quando você vive isso no longo prazo, você experimenta o sucesso, você experimenta um resultado, você experimenta as pessoas comentando nossa, você era aquela pessoa que começava e não terminava as coisas e eu estou vendo que agora você já está um ano indo para a academia, você já desenvolveu um estilo de vida saudável, você já entendeu isso, que bacana. Óbvio. E isso vai se desenvolver também na sua área, por exemplo, na área de investimentos. Tem um episódio muito bacana aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz com a Louise Barsi. Se você não conhece, ela é a filha do maior investidor da Bolsa de Valores aqui no Brasil, que é o Barsi. E é muito interessante a maneira como ela trouxe o conhecimento, que é a disciplina de todos os meses você investir um pouquinho. Então, não é sobre você ter aquele grana gigante de fazer um aporte que você acha que vai fazer a diferença. e sim desenvolver a disciplina de ter o hábito de todos os meses ir ali e colocar um pouquinho, comprar uma nova ação ou então escolher qual que é a empresa que você vai investir porque de repente ela ali tem os dividendos, que é no caso como ela funciona. Então, eu quero te trazer para essa reflexão, porque o mais importante nesse momento é como está a sua disciplina? Hein? Como é que está a sua disciplina? Me conta. Quero saber aqui nos comentários. Esse é mais um daqueles formatos rápidos para que você possa dar aquela chacoalhada e manda isso para uma pessoa que você sabe que precisa de ajuda para poder colocar a vida no rumo e ter mais disciplina para poder alcançar o que precisa. Você sabe. Você sabe. Manda aí para aquela sua amiga. Tenho certeza que ela vai te agradecer depois. Por aqui, Patrícia Brasil, uma honra estar com você em mais esse episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz e eu te vejo na próxima semana. Você sabe, toda segunda-feira tem um episódio novo do Ela Sonha, Ela Faz aqui para você. E se você quiser saber mais sobre a nossa plataforma de empreendedorismo para a mulher, quer recorde na tela, link na descrição. Beijo, fui, deixa o like. Ué, você ainda está aí? Ah, não acredito, né? Você está querendo aqui, ó. O Ela Sonha, Ela Faz mas tem uma versão em áudio com a minha voz. O link está aqui embaixo. Vai, garante. Te vejo no próximo episódio. Clica aqui, ó. Tem mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.